Música Infelizmente começamos o MS Record hoje com mais um caso de violência com a participação de adolescentes na capital. É mais um caso que entra para as estatísticas da criminalidade que parece tomar conta de Campo Grande. Já não mais uma cidade tranquila e pacífica como antes. Uma família de Rondônia que acaba de se mudar para cá viveu momentos de terror nas mãos de assaltantes, entre eles menores de idade, que invadiram a residência do casal ontem à noite no bairro Maria Aparecida Pedro Oceã para roubar uma caminhonete de luxo que seria levada para o Paraguai. O que chama a atenção nesse caso, além da ação em si e que revolta o cidadão de bem, é que os adolescentes que participaram da ação disseram que se forem apreendidos vão ficar pouco tempo. E ainda vão voltar para matar a família. O assalto aconteceu por volta das 10 horas da noite desta segunda-feira no bairro Maria Aparecida Pedro Oceã, região leste de Campo Grande. Segundo a vítima, de 52 anos, os bandidos arrebentaram o portão e já renderam o casal que estava dormindo na sala. Eles entraram, seguraram nós nas armas, né, correram atrás da guria ali, quebraram a porta do banheiro atrás dela e ameaçando o tempo todo, vão matar, vão matar, vão matar, vão matar. Com a gritaria, a filha mais nova do casal, de apenas 10 anos, chegou a se esconder debaixo da cama com medo. A outra garota de 14 trancou a porta do banheiro, que foi arrombada pelos criminosos. A mãe das crianças entrou em desespero ao ver os bandidos ameaçarem de morte seus filhos. Fiquei preocupada, né, quando eles entraram para o quarto, eu pensei que ia fazer outras coisas. A gente falou, deixa as crianças, podem levar o que eles quiserem. Os bandidos fugiram levando a caminhonete Hilux do militar, avaliada em 70 mil reais. Botaram nós dentro da caminhonete, levaram ali, pegaram o dinheiro para abastecer a caminhonete ainda. Aí largaram lá na BR com dois camaradas juntos, desses dois de menor junto. Renderam nós das 10 horas até a 1 e meia da madrugada, o tanto para essa caminhonete poder chegar lá no Paraguai. Depois do assalto na casa, no bairro Maria, a partir da Pedrociã, a família foi mantida refém nesta estrada abandonada por cerca de 3 horas. As quatro vítimas ficaram aqui, abraçadas, e o proprietário da caminhonete Hilux o tempo inteiro com uma arma na cabeça. Os saíram nós aqui, renderam aqui, diziam, nós vamos ficar até uma hora aqui. É o tempo da caminhonete chegar onde nós quer, que é lá na divisa do Paraguai, lá, né. Aí não sei o que houve lá, que eles seguraram nós até 1 e meia aqui. Aí daqui liberaram, foi da 1 e meia, né, aquelas torturas todinhas, aquele sofrimento medonho aqui. Aí liberaram, saíram e dizem, ó, 20 minutos vocês ficam aí, se acaso, eu estou armado esperando, se algum de vocês mexeu, meteu e pô. Aí mandei as gurias deitar aqui quando eles saíram e fui devagar ali. Vi que eles já tinham ido embora e peguei elas e tentei a ver se achavam algum documento, alguma coisa à noite ainda. Aí fomos embora. A família que veio de Rondônia mora na casa apenas 30 dias. Que coisa, né. E como se não bastasse a audácia do crime e as horas de terror que os marginais impuseram a essa família de Rondônia, que escolheu o Campo Grande como novo lar, Seu Vilmar ainda conta que os adolescentes que participaram do assalto zombaram dele, da família e das autoridades e disseram que nada vai acontecer com eles. O caso está na Defurve. Claro, assim que eles não iam ficar prendidos. Não, não, eles fizessem o que fizessem, o máximo que ia acontecer, ia para a casa do lar do bebê do governo aí, né, ia ficar ali uns seis meses e aí se algum de nós ficasse vivo eles voltavam para matar, se pegassem eles. É assustador ter de acreditar que um adolescente seja capaz de fazer ameaças desse nível e ainda zombar das famílias e das autoridades de polícia. Nessa hora, a discussão sobre a redução da maioridade penal volta à tona. Perguntamos ao delegado da DPCA, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente aqui de Campo Grande, o que ele pensa sobre a legislação vigente. Veja o que diz o delegado Maércio Alves. Todo mundo quando comete um crime ou um ato infracional, a ideia dele é não ser capturado, não ser preso, não ser identificado. Ele pratica com essa intenção. Mas, no caso do adolescente, se for identificado, se for capturado, ele tem a noção, tem a consciência e tem essa consciência mesmo de que a repressão, o grau de repressão que ele vai sofrer vai ser menor em relação a um adulto. O aumento da criminalidade em Campo Grande é um fato que ninguém mais contesta. Basta olhar os noticiários todos os dias para constatar.